Gente, vamos para essa notícia que está chamando bastante a atenção da internet e envolve algo que sempre gera problema em relações humanas, dinheiro e, nesse caso, uma herança do Zagala. Para quem é mais jovem, o Zagala foi o grande técnico da seleção brasileira, ficou muito famoso entre 94 e 98, com aquela famosa frase, vocês vão ter que me engolir, mas aí, infelizmente, no começo de janeiro, com 92 anos, ele morreu, segundo informações, falências múltiplas dos órgãos. O que acontece nessa treta aí? Segundo informações, é o seguinte, o Zagala deixou metade para um único filho e a outra metade ele deixou para os outros três filhos divididos. E só deixou porque era obrigado pela lei, tem uma lei aí que parece que obriga você deixar 50% pelos seus filhos legítimos. E aí, o que acontece nessa história? Segundo informações, ele deixou tudo com o filho caçula e lá no testamento, ele disse o motivo, falo, olha, os meus três filhos, eu tenho muita mágoa deles, tenho uma certa tristeza em relação à minha relação com ele nos últimos anos, e, em compensação, meu filho caçula sempre me deu um suporte, sempre esteve comigo, principalmente depois que minha mulher morreu, parece que foi em 2012, né? E a gente sabe que, cara, é complicado, né? Família, quando envolve dinheiro, é muito difícil a gente ver uma relação madura para chegar a um acordo. A não ser que a família seja uma família que todo mundo se dê bem, né? Talvez isso aí já explique que a família não se dava bem há muito tempo, parece que está rolando até uma treta em relação também ao problema com a herança das filhas da Palmeirinha, né? Então é complicado, cara, é complicado. Dinheiro é algo que faz muito bem, muito mal à humanidade desde sempre, né? E aí a família, os outros três filhos, eles não estão querendo aceitar esse testamento que o Zagallo deixou. Eles afirmam também que o testamento que a mãe deixou quando morreu, eles passaram a administração para o pai, então eles deixaram sobre responsabilidade do Zagallo na época, e três anos depois eles se arrependeram, acusaram o Zagallo de ter omitido o documento, então assim, já é uma treta antiga, né? E isso pode ter ajudado, supostamente, a ter gerado esse afastamento dos outros três filhos com o pai, e o filho mais novo ter continuado junto do pai, né? Tudo indica que o filho mais novo, o caçulo, tinha uma boa relação com o pai, se dava bem com o pai. Assim, gente, não estou falando que essa história aqui do Zagallo, mas a gente sabe que tem muitas histórias que quando o pai ou a mãe fica idoso, que é o momento que o pai, o homem, a mulher, precisam mais do apoio dos filhos, da ajuda dos filhos ali, muitas vezes os filhos viram as costas, né? A gente sabe que muitos filhos jogam por um asilo, deixa sozinho, ainda mais nessa parte da vida que é tão importante. Apesar que eu também reconheço e percebo que os idosos são cada vez mais independentes. Eu conheço gente aqui no meu convívio que tem 80 anos, 82, uma senhora aqui que tem uma puta de uma saúde boa, entrega panfletos e ajuda aqui a cuidar da barraca de alho, mesmo com 80 anos e já aposentada, ando o dia inteiro. Tem um amigo meu que vem de tapioca aos 75 anos, vem todo dia, então assim, os idosos já estão ficando mais independentes, graças a Deus. Mas, voltando aqui para o Zagallo, essa relação está bem conturbada, os filhos, os três filhos não aceitaram o testamento. Eu não sei se juridicamente dá para fazer algo, mas é triste, né, cara? E assim, não adianta ficar surpreso, né? A gente sabe que muitas famílias, rola sempre muitas tretas, muitas vezes sem ser por dinheiro. Imagina quando tem dinheiro, né? Que é uma coisa que gera muita desavença no ser humano em si. E é triste, né, cara? Mas, infelizmente, é a realidade do mundo que a gente vive e já faz muito tempo. A gente espera que dê tudo certo aí nesse caso.